Vamos embora! Como é que a gente ganha dinheiro com imóvel novo? Primeiro ponto, pessoal, aqui você precisa ter uma empresa aberta, tá? Então você precisa ter um CNPJ, você precisa ser uma empresa pra poder fazer o quê? Você aportar recursos, aportar recursos próprios para a construção da casa dentro ali da modalidade casa verde e amarela e em seguida fazer a venda futura financiada Uma coisa que é muito importante falar, pessoal Quando você vai aí fazer um empreendimento quando você vai pensar nessa casa que você quer construir você já tem que pensar no valor futuro que você deseja vender a casa Porque o que já acontece? O caso é verde e amarelo, você vai ter aí valores por região demográfica Não é nem só por estado, você tem por região, por concentração de pessoas E de acordo com a região vai existir o teto daquela região Não é apenas a questão da renda que define Você também vai ter o teto por região, assim como você tinha na minha casa, na minha vida E muita gente que é inexperiente pensa assim Poxa, eu comprei o terreno por 20 mil Gastei 100 mil pra construir Então a casa vale 120 mil? Claro que não! A casa vale muito mais do que aquilo Aquilo foi quanto você empregou, foi quanto você investiu Mas obviamente, depois de valorizado aquele bem Vai estar ali custando pelo menos uns 50% a mais Você vai ter essa casa que você empregou 120 em 180 a 200 Então pode ser que essa casa, ela saia da modalidade Ela saia da faixa da casa verde e amarela Então você precisa ter isso em mente No momento ali que você vai empregar seus recursos Pra poder fazer a construção daquela casa Porque no momento que ela sai da faixa do verde e amarelo Você vai ter automaticamente sendo enquadrada na modalidade SBPE Então assim como você tinha no Minha Casa Minha Vida O Casa Verde e Amarelo Você vai ter enquadramento não apenas pela renda daquela família De findas ali em grupos Mas também pelo valor do imóvel que deseja ser financiado naquela região Então essa é uma primeira premissa que você tem que tomar como base É um primeiro planejamento que você tem que tomar como base Porque você saindo do Casa Verde e Amarelo Você entra no SBPE Claro que tem algumas vantagens Mas você também vai ter aí Também uma taxa de juros um pouco mais cara O que vai consequentemente encarecer a parcela E muitas vezes o cliente vai ficar naquela de Putz, não é pra mim, não vai dar Porque aumentou e saiu do orçamento Qual o detalhe? Quando a gente fala em adquirir um imóvel novo Você tem como obrigatoriedade A obrigatoriedade a famosa entrada Então como a gente sabe o que que acontece A caixa financia apenas oitenta por cento Então a caixa financia oitenta por cento do crédito habitacional Vamos supor cem mil reais em uma casa A caixa vai pagar oitenta mil A caixa vai depositar aí a sua empresa oitenta mil A caixa vai te pagar oitenta mil Mas Diego, e os outros vinte mil reais? Aquela entrada, quem é que paga? Quem paga é o cliente A pessoa que adquiriu o bem, a pessoa que vai querer aquela casa Vai estar lhe pagando Vai depositar na conta da sua empresa Vai depositar na sua conta aquele valor Com esse recibo de quitação Com esse saldo de quitação Com essa, enfim Com essa informação A caixa econômica em seguida vai liberar os outros oitenta por cento Diego, eu posso dar um desconto nessa entrada? Eu posso cobrar menos nessa entrada? Poder? Você pode Mas a caixa econômica só vale pagar aqueles oitenta por cento E aí tem um outro ponto que é o seguinte Diego Como zerar a entrada? Ô Diego A entrada ela é obrigatória sempre Diego Se o meu cliente Estiver achando difícil Comprar aquele imóvel que já está novo Que já está valorizado É possível Fazer uma construção E aí é possível fazer uma construção Com o recurso da caixa Esse termo Constituição financiada Ele está muito em alta Principalmente depois do MinhaCasaFinanciada.com Nosso portal aí de construções financiadas no Brasil Inclusive Não sei se vocês viram Mas eu vou pedir para a nossa equipe também colocar Aqui embaixo Tá? A matéria que a gente saiu aí na InfoMoney Então InfoMoney O maior portal de investimentos do Brasil Minha Casa Financiada Fazendo aqui ó Facilitando o acesso ao crédito Para a aquisição de casa e lotes Com economia de até 60% Então aqui a gente fala um pouco Sobre a facilidade Sobre o que a gente faz Sobre esse match Sobre esse link que a gente faz aí Entre clientes e construtores Enfim Sobre esse problema que a gente vem aqui Para resolver Então na nossa próxima aula Eu quero passar para vocês Os detalhes aí agora Relacionados ao que? A essa parte de construção financiada A construção e a venda de imóvel novo Todo mundo já entendeu Vamos falar agora de construção Um abraço E até lá